E nós já temos microfonado, hora de entrevista importante aqui no CNN 360. Larissa Rodrigues está com Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju e presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Larissa. Vamos trazer exatamente isso que o Leandro Rezende falava, a preocupação dos prefeitos com a reforma tributária. Larissa, querida, você está do lado do entrevistado. Começa a entrevista para mim. Oi, Raquel. Boa tarde para você também, para quem acompanha a gente aqui na CNN. Fala agora, então, com o presidente da Federação Nacional dos Municípios, que é prefeito de Aracaju, como você disse. É importante, eu estava até pegando uns dados aqui, que a Federação representa 415 cidades com mais de 800 mil pessoas. Seria mais ou menos... 80 mil pessoas, desculpa. Seria mais ou menos 61% da população. E é com esse poder, digamos assim, que eles tentam agora, durante essa reunião. Tem também marcada mais tarde, por volta das 5 da tarde, uma manifestação ali no Salão Verde, na Câmara dos Deputados. Num posicionamento, até questionava o senhor, é contrário à reforma tributária ou contrário da maneira que a reforma está sendo apresentada nesse momento? Olha, existe um consenso do Brasil. O consenso de que o Brasil precisa de uma reforma tributária, porque, na verdade, os tributos do Brasil são um certo manicômio. Muita tributação, tributação em duplicidade. Mas, obviamente, que uma reforma tributária, ela precisa ter algumas questões que são essenciais. A primeira delas é manter o pacto federativo. Uma reforma tributária não pode ser feita em que um ente federado tenha tudo e os outros entes percam. Que essa é a essência dessa reforma tributária apresentada. Por quê? Por conta do fim do ISS? O fim do ISS e o aumento dos impostos. Por exemplo, vai ter setores da economia que vão ser tributados. O setor de serviços vai ser tributado. Hoje, uma média do setor de serviços é 18%, 19% pode passar para 28%. Então, isso vai causar um impacto nas cidades, porque isso vai aumentar preços, isso vai colocar uma corrida das pessoas, vão sair, vão usar mais ainda os serviços públicos. E o ISS, que é um imposto que cresce significativamente. Esse imposto foi instituído na década de 80 com a Constituição. Hoje, ele representa 12% a 18% da arrecadação dos municípios. E isso vai ser incorporado em um único imposto, e os municípios não vão ter nenhuma capacidade de gestão sobre ele. Então, nós perdemos aquilo que é essencial, que é o município ter capacidade de gerir os seus impostos para poder prestar um serviço melhor à sociedade. Olha, essa reforma tributária, como ela está apresentada, ela vai ser a maior concentração de impostos no governo federal da história do Brasil. Então, o governo federal vai ficar com mais impostos, os governos estaduais vão ficar com mais impostos, e os municípios vão perder. Hoje, o município já é quem detém a menor fatia do bolo tributário no Brasil. A União fica com 60%, os estados com 22%, 23% e os municípios com 16%. Presidente, antes até de passar a palavra aí para você, Raquel, duas perguntas. Eu estava até ouvindo antes vocês discutirem como estão os partidos na Câmara. O prefeito é do PDT, perguntava agora a liderança do PDT na Câmara. Ainda não há uma questão fechada, há uma tendência em apoiar a reforma tributária, mas não se fechou a questão que no nosso linguajar não está todo mundo combinado isso ainda, mas que deve ter uma reunião agora à tarde informando para quem está acompanhando a gente. E, prefeito, eu queria saber também como que vocês estão sentindo em relação às negociações. Vocês têm sido ouvidos? A gente ouve que hoje também, daqui a pouco trazemos informações, vai ter reunião dos governadores à tarde, que o relator do texto deve comparecer, também deve comparecer alguns representantes do Palácio do Planalto. teve essa porta aberta para as prefeituras também? Nós discutimos, mas não houve a porta aberta no sentido de como nós queríamos que ela fosse aberta. Nós queremos uma porta aberta sem preconceito, sem parte PRI. Você vai numa porta, você vai numa casa em que já tem regras determinadas, não é uma boa discussão. Nós queremos discutir, nós queremos participar da discussão, nós queremos ser ouvidos como entes federados que temos sobre nossa responsabilidade 60% da população brasileira, que temos sobre nossa responsabilidade quase 60% do PIB do Brasil e que tem sobre nossa responsabilidade grande parte da sociedade, da vida das pessoas. O transporte coletivo é a responsabilidade dos municípios médios e grandes. A saúde hoje basicamente é municipalizada. Se você vê hoje, por exemplo, o governo federal entra com menos de um terço do financiamento da saúde pública. Os municípios entram com quase 70% do financiamento da saúde no Brasil, 60%, 70%. Os estados com 20% e o governo federal com 12%, 13%, 14%, 15%. Então, é isso que nós precisamos, porque os municípios é onde a vida acontece. Então, tirar dos municípios puder diminuir a arrecadação municipal vai se causar um problema grande para o futuro. Nós estamos preocupados com o futuro do Brasil. Prefeito, vou pedir para a Raquel agora fazer uma pergunta para o senhor também, ela que está em São Paulo acompanhando a gente. Prefeito, eu vou insistir num ponto que eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais direto para o telespectador que está nos assistindo entender. O senhor está com uma tropa de prefeitos aí em Brasília, que tem muita influência, principalmente nas bancadas entre os deputados. O senhor disse, todo mundo quer reforma tributária, depende de qual. Mas pelo que o senhor está trabalhando nesta semana? Pelo adiamento da votação da proposta? Hoje seria ideal adiar a votação, para que a gente pudesse discutir, sentar a discutir. Porque, veja, essa reforma foi uma espécie de caixa de Pandora, ela estava escondida, ela ficou um tempo discutindo, mas discutindo tese, depois foi apresentada um relatório e somente agora, essa semana, foi lançado o substitutivo. Tem uma semana. Olha, eu não concordo que uma semana seja tempo suficiente para nós discutirmos o futuro do Brasil. A reforma tributária é o que tem de mais importante no país, porque é a reforma tributária que define quem vai pagar as contas e de que maneira as contas vão ser executadas, quais são os entes que vão ser executados. Ou seja, ela está diretamente ligada aos interesses da sociedade. Então, na minha opinião, não tem sentido marcar, não tem uma comissão especial para fazer a reforma tributária, ela já vai direto para o plenário, um pedido de urgência, é algo inusitado no que diz respeito a uma reforma tributária no Brasil. Então, se puder ter o adiamento, eu acho que seria muito sensato, por parte da Câmara dos Deputados, ter o adiamento para que a gente pudesse abrir a discussão. Nós estamos querendo discutir, nós temos sugestões, nós temos propostas, nós temos encaminhamentos, mas é preciso que tenha, que se sente numa mesa para valer e não de faixa de conta. Prefeito, outra pergunta. Os governadores estão sendo ouvidos pelo governo federal, pelo relator, principalmente o governador paulista, Tarcísio de Freitas. E os prefeitos estão sendo ouvidos? Nós não fomos ouvidos ainda como estão ouvindo os governadores e é isso que nós queremos. Nós queremos ser ouvidos como uma instituição que representa 60% da população, 500 prefeitos, que têm muita responsabilidade, são os prefeitos das grandes cidades, das grandes metrópoles, das regiões metropolitanas e das cidades acima de 80 mil habitantes. Então, nós queremos também ser ouvidos. Esse também é um dos nossos pleitos, sentar na mesa, ser ouvidos de maneira concreta, correta e ouvidos também, não apenas com ouvidos de mercador, mas ouvidos com a possibilidade de dar nossas ideias de serem incorporadas ao relatório e ao projeto. Prefeito Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, muitíssimo obrigada pela sua entrevista aqui no CNN 360, obrigada pela disposição, pela clareza, pela transparência. Larissa Rodrigues, minha querida, obrigada pela sua participação também por trazer essa entrevista tão importante para o nosso jornal. Aracaju, minha querida, obrigada pela sua participação, obrigada pela sua participação.